E oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito, muito que sim. Eu me encontro aqui, gente, na Limari Jeans. Amiga, parceira, ela tem uma entrega super, super garantida. Eles ficam aqui na feira da Fundac, em Caruaru. Trabalha com variedades em calça jeans, feminina. Vai ter também pra o masculino. A gente vai mostrar aqui pra vocês. Ela trabalha com slim e também no pulsais. Uma variedade linda de modelos pra vocês aproveitarem. Então, já curta o vídeo, comenta, compartilha. Se inscreve aqui, se não for inscrito, serão bem-vindos e bem-vindas. Olha só, amores, eu vou mostrando a vocês. Iniciando com esse modelinho lindo, olha só. Essas lindas calças, elas ficam no valor de apenas R$30,00 pra atacado. Elas vestem o R$36,00 ao R$46,00. R$30,00 pra atacado. Ela é o jeans com elastano, ó. Bastante elasticidade. A mercadoria dela bem feita, bem trabalhada, bem costurada. Um acabamento impercável pra você levar pra sua loja. E olha quantos modelos lindos. Qualquer modelinho dessa aqui, investe o R$36,00 ao R$46,00. E tá no valor de apenas R$30,00 atacado. Gente, só R$30,00. Olha quanta variedade, Brasil. Linda, maravilhosa. Corre pra estocar a loja de vocês, porque além de ter qualidade, aqui você encontra entrega garantida. E o Baratex, né? R$30,00 pra atacado. Qualquer modelinho dessa, ó. Do R$36,00 até a numeração R$46,00. Vai ter também o jeans clarinho. Olha esse modelinho, gente. Com detonado. Lindas. Vai ter também, gente, ela assim, ó. Na cor preta, que tá muito linda, olha. Vai ter ela também na cor preta, lisa, né? Sem detonado. Tem com detonado e sem detonado. Vai ter ela assim também. Com as pinçazinhas, ó. Linda. São vários modelos, né? E apenas R$30,00 atacado. Olha só, gente. Esse outro modelinho, como tá linda. Perfeita. Vai ter pra todos os gostos. Do R$36,00 ao R$46,00. Custando o valor de R$30,00. Olha esse lavado, como tá lindo. Muito maravilhoso. E todos os jeans dela é todos com elastano, viu? Bastante elasticidade. Elas vão ter, gente, 3% de elastano, viu? Ela é o jeans com lycra, 3% de elastano. Do R$36,00 ao R$46,00, por apenas R$30,00 em atacado. Além do tamanho slim, você também vai encontrar o tamanho plus size. O plus size, ela vai ter do R$46,00 até a numeração R$54,00. Fica de R$38,00 apenas, gente. Olha que baratex. R$38,00 as calças jeans com lycra plus size. R$46,00 até a numeração R$54,00. Por apenas R$38,00. Tá muito barato. Vai ter também esse modelinho aqui de calça flare. Olha que linda. Modelinho de calça flare vai sair no valor de apenas R$35,00, ó. No jeans clarinho, jeans mais escuro. Calça masculina vai sair a R$45,00, tá certo? Então, tem bastante variedades pra você correr, estocar a sua loja e não perder mais tempo, certo? Vem pra Maridinho, gente. Estocar a loja de vocês, porque chegou a sua maior e sua melhor oportunidade. Olha só, gente, o WhatsApp de venda dela. O WhatsApp de venda dela, gente, o pra atendimento é esse último. 819-7306-5959. Esse aqui é o último número, é o que é o pra contato, viu? 819-7306-5959. Então, não perde tempo, entre em contato, faz seu pedido e já estou com a loja de vocês. Curta o vídeo, comente já, compartilha.